E aí esse jogão a campeã desse ano aqui em São Paulo do Absoluto A Campeães de Absoluto nesse momento O canal CBTM ao vivo Tá fraco né? É de graça Tá fraco nossa base né? Obrigado de nada Quarto ponto Acompanhar o saco da minha vara Quinto ponto da minha vara Tira esse vídeo Deixe a sua inscrição aqui no canal Meu moleque além de fora da curva no esporte Fora na curva na vinte Todo mundo que participa da vida desse garoto Tá de parabéns Perfeito Bola pra fora É isso Ela veio É o que pegou na mesa por incrível que pareça Velocidade de braços né? Aí oito a oito Quatro ciclos Elas Uma ou outra Chegaram em três finais É muita coisa É muita domina E a final do Rio foi Jéssica Pratice Quem? E agora essa nove Nossa senhora Primeiro sete Sabrina minha barra Não é TV fama Mas eu vou deixar já uma Beleza Se vocês estão falando Vamos mandar de vocês Algo que eu não sei de nada E eu perguntei aqui pra ele Ele não quis me falar Ele falou que Eu não sei Tô fechado com a Giovana Não tô concordando Mas pela sua cara E pela Giovana Tô achando que a tela tá certo Não sei de nada Rio de Janeiro A Laura Watanabe Verdade Isso aí viu Cabe em Dona Lalesca Nem explicava o que aconteceu Tá aqui ó O ano estará presente no Brasileiro No Platinum esse ano Tá aí a vitória Se recuperando dentro do jogo Fazendo 5 a 1 Nesse É uma honra A partir das nove da manhã Importante acordar Já vendo um tênis de mesa Olha o detalhe Olha o detalhe Na redinha Exato Eu vi que Meio que acordou um pouquinho Pro jogo Começou a acertar Que jogada sensação Sétimo Muito agressiva Muito concentrada E vem Levando a vitória Aí a vitória Fechando O segundo Além de fr750 A vitória O segundo Exato São like Lindo, é bom. Grande, grande. Olha lá fora, vibra. Está aí de novo. Vai, vitória novamente. Bola fora. Chegando agora, é isso, é mais uma final. É uma surra de decisões de hoje até domingo. O melhor do tênis de mesa do Brasil, na maior competição da média. Sou atleta, sou técnico vivo do esporte, vivo do tênis de mesa. Então, eu só consegui, o melhor de tudo é você trabalhar com o que você gosta, né? Sou apaixonado por isso. O Maurício diz que esse saque Tomahawk da Minha Barra é espetacular. O Márcio Vinícius diz a recepção dela. E o saque da vitória é muito difícil de você encurtar. Está tendo um pouquinho de dificuldade de conseguir angular bem essa bola. Fenômeno, hein? Três, sete. Hoje a recepção é maravilhosa. E agora, sensacional. Sabrina, quando ela fez os dois, 9 a 9, ela fez os dois pontos de saque. E a recepção é mais uma vez. Edson Nouris diz, vamos, Vick, estamos contigo. Vamos. 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 Ponto dela. Vick vai narrar a última final. Vai fazer a reportagem. Está nessa... Ponto da Vick. Vamos acompanhar. Olha a precisão. É tudo impressionante nessa final dessas duas aí, gente. Não tentem fazer em casa. Mais um ponto. Que bola, que bola. Que bola. Diz muito obrigado pelas explicações, aprendendo com vocês aí. Está vendo? Eu também estou aprendendo, Elisa. Também sou um aluno. Um aluno. E do público, né? O chat é... Saiu uma rinco. Minha barra caminhando para a vitória. Quer dizer, tem que combinar com a própria vitória. Novo momento. E ela não erra. E agora... Sub-19 feminino do TMB Platinum. Ciclo 4 aqui em São Paulo. Uma rinco.